Oi gente, aqui é Rebeca Fox e hoje eu vim trazer um vídeo especial pra vocês! Bom, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês especial contando um pouquinho sobre como eu decidi esse meu nome, Rebeca Fox, de onde que veio isso e tudo mais e tentar ajudar vocês a encontrar um nome drag pra vocês. O meu nome, antigamente, era Rebeca Balls, pra quem não sabe, tipo, na verdade ninguém sabe disso, só meus amigos íntimos mesmo, porque eu contei pra eles e tal, e decidi mudar depois, por quê? O Balls, na verdade, não era de Nicole Balls, era de Balls de bola, que eu queria fazer uma coisa meio engraçada, assim, com, sabe, tipo, bola e tal, entenderam, né? Mais ou menos isso. Primeiro, quando eu assistia a RuPaul, eu comecei a assistir todos os episódios e tal, e tinha a Rebeca Glasscock, eu não gostava muito dela, mas eu gostei do nome Rebeca, do jeito que o nome Rebeca suou. E eu falei, cara, tá aí, tipo, acho que se eu conseguir virar drag um dia, acho que meu nome pode ser Rebeca. E aí eu já fiquei com esse nome na cabeça, Rebeca, Rebeca e tal. E aí o Fox veio logo depois, quando eu tava em casa e tal, e daí eu tava pensando nisso, eu dormi, e eu sonhei com esse nome, não sei porquê, só que era Fox com um X só. E aí eu falei, ah, vou botar Fox com dois, né, que viado tem dessas coisas, né, adora acrescentar um X, um Y, um negócio assim e tal, e daí surgiu o meu nome. E agora como você, que tá começando a se montar agora, vai escolher o nome, é o seguinte, muita gente me manda assim, ah, Rebeca, queria que você me batizasse, escolhe o nome pra mim e tal. Só que eu acho que nome drag é muito complicado você pedir pra alguém dar o nome pra você, porque você é que tem que se identificar, porque é o seu nome, sabe? Tipo, eu acho que é mais legal quando você escolhe o seu nome, tem um significado e tudo mais. Então, primeiro, primeiro você tem que decidir, idioma você vai querer seu nome, então se você quer seu nome em inglês, você joga no Google, nomes em inglês. Aí vai aparecer uma lista lá com vários nomes, aí você pode procurar um nome que mais te agrada, nome que mais se identifica com a sua personagem e tudo mais. E o sobrenome, você pode também criar nessa linha, em lista de sobrenome dos países, dependendo do que você quer. Por exemplo, se você gosta dos nomes franceses, você joga lá no Google, isso é ótimo, você consegue encontrar nome. Daí você encontra um nome que você se identifica mais. O que você pode fazer também é você criar nomes com brincadeiras em português, sabe? Porque se você criar inglês, acho que as pessoas não vão entender, porque, né, a gente aqui no Brasil é complicado você entender piada em outro idioma. Mas, por exemplo, a gente tem vários nomes aqui no Brasil, por exemplo, Carina Carão, sabe? Carão e tal, nananã. Então, é um nome bem legal que ela criou, teve essa criatividade toda de fazer, tipo, Carina Carão. Então, você pode também criar um nome baseado numa brincadeira, sabe? Ou num apelido que você tenha quando você era mais novo, você tem um apelido, você pode jogar aquele apelido. Meu apelido, quando eu era pequeno, era Mamute, porque eu era magrinho com o maior cabeção. Aí podia ser Rebeca Mamute, né, não? Ah, louca. Ia ser engraçado. Mas, uma dica é essa, de você pesquisar em lista de nome dos países que você curte o idioma, né? Pra você colocar o nome em você. Agora, uma dica que eu dou pra você é não colocar um nome muito difícil de se pronunciar. Sabe aqueles nomes que nem é tão difícil de pronunciar, mas quando você lê, você não sabe se a pronúncia é A ou é B? É isso. Por quê? As pessoas não vão saber falar seu nome. As pessoas vão chamar seu nome em festa errado, vão escrever seu nome em flyer de festa errado. Então, não é bacana isso. É legal você escrever um nome fácil e rápido de se pronunciar. Um nome pequeno, sabe? Um nome que a pessoa falha e ela já memoriza ali. Se você escolher um nome rascos, ninguém vai entender nada do seu nome. Ninguém vai entender, ninguém vai saber pronunciar. Então, tem que ser uma coisa mais prática e fácil de... Aquele nome chiclete, sabe? Que você ouviu uma vez e você já gravou e você já sabe pronunciar. Essa é uma das dicas principais pra quem é drag e quem é encontrar um nome. Tem que ser um nome rápido, um nome fácil e um nome pequeno. Nada de esse negócio de nome muito grande, não. Nada de três sobrenomes, nada de quatro sobrenomes. Um nome sobrenome já é suficiente. Espero que vocês... Espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica. Qualquer coisa, deixa nos comentários aqui abaixo. Eu posso ajudar vocês em tentar decidir entre um nome e outro e tudo mais. Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Dê um joinha se você gostou. Compartilha com seus amigos. E um beijo, gente. Tchau, até o próximo. Tchau, tchau, tchau.